Você já sabe que pra que você tenha uma empresa que cresça, você tem que vender, lógico, você já sabe. Só que a questão é, vender como? Muito empresário pergunta pra mim, Conrado, mas como que eu vendo? A primeira coisa que você tem que entender é que você vai vender por meio de canais de vendas. Por exemplo, quando você tem uma confecção e você vende a sua roupa, a roupa que você produz, modo infantil, por exemplo, em lojas no shopping, por exemplo, em multimarcas, né, que você vende para essas lojas, um canal B2B, Business to Business, empresa que vende pra empresa, você tem um canal de vendas, só que você pode ter um e-commerce também, que é vender direto numa plataforma de e-commerce ou vender via Instagram mais WhatsApp. Só que você também pode ter uma venda direta de pessoas vendendo de porta em porta. E aí B2C também, Business to Consumer, você vende direto pra consumidor final. Só que você também pode ter um canal de venda por catálogo. Você manda o catálogo e a pessoa encomenda, você manda pra ela. Então, existem canais de vendas diferentes. Você pode ter, por exemplo, um canal de venda, que é um canal outbound, que é você fazer uma ligação fria pra empresas tentando vender pra elas. Só que você pode ter um canal inbound, que é você ter leads que se cadastram pra receber a ligação do seu vendedor. Mas ele já tá esperando já que, geralmente, você tem uma taxa de atendimento muito maior no canal inbound. Então, você tem diversos canais de venda. E tem licitação pra governo também. Você pode vender pro governo. E nem todas as vendas pro governo são corrupção, tá? A maioria não é corrupta. Ok, não é corrupta. Então, você, com isso, você consegue ampliar as suas vendas. Então, a primeira coisa é você pensar, será que eu estou explorando corretamente o meu canal de vendas principal? Talvez o seu canal de vendas principal seja geração de leads. Talvez seja de pessoas que entram em contato pra que você ligue de volta e faça o fechamento do orçamento da gráfica, ou então a visita na clínica. E será que você tá explorando bem? Como é que você descobre isso? Através do funil de vendas, o processo de vendas estruturado, que é o que eu sempre falo aqui. Só que, talvez você possa também criar um outro canal de vendas pra você aumentar as vendas da sua empresa. Criar o canal, por exemplo, de outbound, ligação fria, ou venda por catálogo, ou e-commerce, ou multimarcas, através de lojas de multimarcas, etc. Então, uma das maneiras de você aumentar as vendas da sua empresa não é só você aumentar as vendas no canal que você está. É você também aumentar a quantidade de canais que você está. Agora, é lógico que você não vai abrir diversos canais de venda se você ainda não ajustou o seu canal principal. Pra você abrir um outro canal de vendas, você vai ter curva de aprendizado, você vai ter que contratar gente, você vai ter que descobrir como que converte, como que faz a venda, você vai ter que descobrir o público, como é a melhor abordagem, tem muita coisa envolvida. Então, o melhor é você ter um excedente de dinheiro vindo de um canal em que você vai falar o seguinte, bom, eu vou pegar esses 100 mil reais aqui e eu vou investir para abrir esse novo canal. E eu tenho essa meta de ter esse payback em um ano, por exemplo, para que a gente, quer dizer, eu investi 100 mil, quanto que eu vou ter 100 mil de volta? Em um ano, em seis meses. Pra daí você ter dois canais de vendas funcionando. A partir desses dois canais, você tem um excedente de dinheiro de cada um, que você vai pegar uma parte que você investe para criar um terceiro canal. E aí pode ser um canal maior, mais robusto, porque você tem duas fontes de dinheiro para investir em um canal e assim sucessivamente. Uma coisa importante, quando você tem um canal de vendas funcionando, você sempre tem que colocar um sujeito cuidando daquele canal. não é uma pessoa cuidando de todos os canais. Você até pode ser que é o diretor, né? Mas você tem que ter alguém gerenciando os canais. Por quê? Um canal de vendas é uma maquininha de fazer dinheiro. É como um funil de vendas, não é uma maquininha. Ele fica rodando e fica fazendo dinheiro para você. Só que tem que ter alguém cuidando, tem que ter gente trabalhando nele para que você não fique escravo do seu canal de vendas. Ele é seu. Você manda nele, não ele manda em você. E aí você vai ter que ter um canal que tem uma pessoa cuidando, que tem uma taxa de conversão, tem os indicadores, tem lucro para você investir em outro canal. Por que é importante você investir em diversos canais de venda? Porque se um canal e os canais não são eternos, tá? Porque comportamento de consumidor muda, leis governamentais mudam, a economia muda, então os canais, eles não são eternos. Então o que você vai fazer é, a partir do momento que você cria um canal, você já vai para o segundo, sempre com investimento, lógico, para que você tenha uma contingência, para que você tenha uma ambiguidade, para que você tenha, não uma ambiguidade, você tenha uma contingência. Quer dizer, você tem dois canais que estão trabalhando pela receita. Se um começa a diminuir o faturamento dele, você começa a investir mais no outro canal e aquele outro canal cresce. Foi o que aconteceu muito durante a pandemia em que empresas que vendiam muito por loja física, mas tinham e-commerce muito subdimensionado, começaram a colocar mais dinheiro no e-commerce porque as lojas físicas fecharam. E daí o canal e-commerce cresceu muito mais, mas ele tinha o canal e-commerce e já estava performando minimamente. Não era uma coisa desconhecida. Quando você tem canais de venda, você consegue ter muito mais contingência, muito mais segurança, correr muito menos riscos para as vendas do seu negócio, que é o que mantém a sua empresa de fato de pé. Você quer transformar a sua empresa numa máquina de atração de clientes pagadores e qualificados e não mais ficar perdendo tempo com um monte de curiosos que só ocupam o tempo dos seus vendedores, mas que não compram? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas. Como é que você cria um fluxo contínuo de clientes para a sua empresa? Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, clica no botão que vai aparecer aqui em algum lugar e você vai descobrir como criar isso para você e para a sua empresa. Máquina de Vendas Máquina de Vendas